Sou Alice Soares, atuo na equipe de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai entender como utilizar a tela de agente para realizar os atendimentos. No canto superior esquerdo é possível visualizar o nome do agente, o codinome desse agente, nesse caso o codinome do agente é arroba Alice. Isso significa que se um cliente entrar em contato por WhatsApp, por exemplo, e colocar o codinome arroba Alice, ele será direcionado para a espera da colaboradora com este codinome sem ter que passar por toda a estrutura de decisão, sem ter que escolher opções no menu e passar por direcionamentos. A nota de atendimento do colaborador vai ser distribuída de forma proporcional entre cinco estrelas. Ao clicar no círculo no canto superior esquerdo, eu consigo visualizar as opções do agente. Então aqui o agente consegue editar o perfil, é possível alterar senha, o ramal e o idioma desse agente. A foto também pode ser alterada aqui na tela de agente. É possível também adicionar contatos, então vou selecionar. Esses são os campos contidos no cadastro, mas os campos obrigatórios para concluir o cadastro de um contato são o nome desse contato e o identificador da plataforma que você deseja utilizar para entrar em contato com esse cliente. Por exemplo, se eu estou falando de WhatsApp, o identificador do cliente, ou seja, aquilo que identifica o cliente dentro daquela rede social é o número do cliente. Então você precisa inserir o nome, inserir o idioma desse cliente e descer aqui para plataformas. Então aqui dentro de plataformas eu vou colocar o identificador. Então se eu desejo entrar em contato com o cliente utilizando o WhatsApp Business API, eu preciso colocar aqui dentro da opção WhatsApp Business o número do cliente. Sempre seguindo o padrão, DDI, DDD e o número. Concluindo o cadastro, basta salvar no canto inferior direito. Aqui também nós temos a opção para sair. É muito importante ao terminar os atendimentos, ao concluir o seu horário de expediente, clicar para sair da plataforma. Porque se o agente apenas fechar o navegador, ele permanecerá logado na plataforma. E isso pode impossibilitar que outros agentes se autentiquem. Porque embora ele não esteja atendendo, a plataforma contabiliza como um colaborador autenticado. Então é importante sempre clicar em sair. E em seguida eu tenho as equipes. As equipes que eu faço parte. No caso, eu estou associada à equipe comercial e à equipe suporte. Então quando algum cliente clicar na opção comercial ou de alguma forma no fluxo for direcionado para a equipe comercial, esse contato vai aparecer na minha espera. E o mesmo vai acontecer com o suporte. Vejam que essas duas equipes estão sinalizadas com a cor verde. Elas estão habilitadas. Porque eu posso, dependendo da opção e das permissões dadas pelo administrador, eu posso selecionar para desabilitar a equipe. Quando eu desabilito, significa que eu não faço mais parte da distribuição dessa equipe. Caso eu queira realizar esse processo, basta clicar e vejam que eu consegui desabilitar a equipe suporte. Mas isso só é possível se o administrador permitir. Caso contrário, vai ser exibida uma mensagem de erro, informando que não é possível desabilitar esta equipe. Ainda na parte superior esquerda, eu tenho a opção de pausas. Eu tenho aqui esse ícone de pausas e quando eu seleciono, eu consigo visualizar todas as pausas disponíveis para utilização. Então aqui eu tenho a pausa almoço e a pausa banheiro. E eu vou utilizar conforme a minha necessidade. Então se eu clico aqui em almoço, o cronômetro vai iniciar a contagem. Todo tempo gasto com pausas é contabilizado no relatório e nesse momento eu não consigo realizar ações dentro da tela do agente. Eu não consigo puxar contatos da espera ou realizar atendimentos porque eu estou pausada. Caso eu deseje continuar os meus atendimentos, basta eu selecionar no canto superior esquerdo e a pausa será retirada. E agora eu posso dar continuidade aos meus atendimentos. Aqui no canto esquerdo, eu também consigo visualizar todos os canais disponíveis dentro da plataforma. Então inicialmente eu consigo visualizar os contatos que estão em atendimento e em espera. No momento eu não tenho contatos em nenhum desses locais. Consigo visualizar os meus contatos recentes. E aqui eu consigo ver as outras redes sociais, como WhatsApp, Instagram, Telegram. Então quando eu seleciono, por exemplo, WhatsApp, eu consigo visualizar os contatos de WhatsApp que já estão cadastrados na plataforma. Então é desta maneira que você consegue localizar clientes e fazer um contato ativo com eles, iniciar uma conversa com eles. Eu busquei e localizei o cliente com o qual eu desejo fazer contato no momento e eu vou selecionar para iniciar uma conversa com esse cliente por meio do canal do WhatsApp. Eu preciso informar em qual equipe esse atendimento vai ser realizado, até porque eu faço parte de mais de uma equipe. Então eu vou escolher a equipe. Eu preciso escolher também o canal de atendimento, por onde essas mensagens vão sair. Então como eu estou falando de WhatsApp, o canal de atendimento se refere em qual número esse atendimento vai ser realizado. Então quando eu clico em canais, eu consigo ver os dois números cadastrados na plataforma, os dois números da empresa disponíveis para realizar atendimentos. Essa descrição que aparece na tela do agente é a descrição que o administrador inseriu no momento que ele estava configurando esse canal de atendimento. Então eu vou escolher aqui a primeira opção. E como eu estou utilizando aqui na plataforma a API do WhatsApp Business, existem algumas regras para realizar atendimentos utilizando a API. Uma das regras é que ao iniciar uma conversa com o cliente, quando a empresa inicia um contato com o cliente, é necessário que essa mensagem encaminhada pela empresa seja uma mensagem pré-aprovada pelo WhatsApp. Seja um modelo de mensagem. Então aqui eu tenho vários modelos de mensagens, são mensagens pré-aprovadas pela equipe do WhatsApp e que são configuradas pelo administrador da sua empresa. As minhas mensagens são mensagens de teste, mas poderia, por exemplo, ser uma mensagem. Olá, eu gostaria de falar sobre o seu chamado que está em aberto. Vou escolher a mensagem que eu desejo e vou clicar em iniciar. A minha mensagem modelo foi encaminhada, mas eu ainda não consigo conversar livremente com o cliente. Outra regra do WhatsApp Business API. Eu só consigo encaminhar para pegar mensagens com o cliente livremente a partir do momento que esse cliente me respondeu, respondeu a empresa, sinalizando que ele deseja sim conversar ali com aquela empresa. Então antes do cliente responder, você consegue sim encaminhar outras mensagens modelo. Você pode ver aqui no lado esquerdo, clicar nesses três pontos e clicar em enviar modelo. E aí você consegue escolher um outro modelo. Então você encaminhou o primeiro, passou aí uns 30 minutos, o cliente ainda não respondeu, você quer notificar o cliente novamente, você consegue encaminhar um outro modelo. Quantos modelos forem necessários? Depois que o cliente responde, a caixa de texto é liberada e eu consigo trafegar mensagens livremente com esse cliente. Nós também temos um vídeo específico falando sobre essas regras do WhatsApp, principalmente como a precificação influencia nessas regras de atendimento. Aquele atendimento por meio do canal do WhatsApp foi finalizado, estou agora com o atendimento pelo canal do Telegram. Agora nós vamos entender como funcionam os atendimentos receptivos. Além de iniciar conversas, vocês também receberão contatos em espera. Clientes que entraram em contato com a empresa e foram distribuídos para as equipes que vocês estão atendendo. Então vou mostrar como é que esses clientes vão chegar na espera de vocês. E eu recebi aqui contatos na minha espera. Então o primeiro contato veio do canal do WhatsApp, o segundo contato veio do canal do Instagram Comments e o terceiro contato veio do canal do Facebook. Eles vão ficar em ordem de chegada, a ordem que eles chegaram na minha espera. Vejam que todos eles foram direcionados para a equipe suporte. Lembrando que eu estou atuando em duas equipes. Eu cliquei no contato do Instagram Comments e ele já apareceu aqui. Lembrando que cada canal tem as suas particularidades. Então nós temos vídeos específicos sobre cada canal, caso você queira entender mais o conceito de cada um deles, para que eles servem e como é que eles funcionam. Então vou puxar os outros contatos da espera para que vocês possam visualizar. Então agora eu tenho vários contatos em atendimento comigo, então você consegue sim atender contatos simultaneamente. E eu vou clicar aqui no canal do WhatsApp, que é o mais utilizado. Então vou utilizar o canal do WhatsApp como exemplo para explicar para vocês outras possibilidades da tela de ajudar a gente. Então na parte inferior a gente tem a caixa de texto, onde vocês vão poder digitar a mensagem, a resposta para o cliente e também é possível encaminhar áudios para os clientes. Eu consigo visualizar o caminho percorrido pelo cliente até chegar na minha tela. Então eu vi que o cliente entrou digitando um Oi. Depois ele recebeu uma mensagem automática, ele recebeu um menu, onde ele escolheu a opção 1, a opção suporte. Por isso ele foi direcionado para a minha espera. Além de digitar mensagens, eu também consigo utilizar mensagens pré-definidas, mensagens pré-configuradas pelos administradores. Então posso vir aqui no canto inferior direito, em mensagens pré-definidas e escolher a mensagem que eu quero utilizar. Eu tenho aqui duas mensagens disponíveis. Lembrando que cada administrador vai configurar as suas mensagens conforme a necessidade da sua organização. No caso, eu vou clicar em Saudação, Ajuda. Eu consigo visualizar o conteúdo da mensagem. Então aqui eu tenho duas variáveis. Explicando aqui rapidamente para vocês o que são variáveis. As variáveis, elas são substituídas por informações que estão associadas ao contato ou a essa seção, a esse atendimento. Então, por exemplo, a variável Name, ela é substituída pelo nome que está inserido no cadastro do cliente que está sendo atendido nesse momento. Lembrando que o colaborador pode alterar essa mensagem, caso necessário, ele pode editar essa mensagem antes de enviar. E estando satisfeito com o conteúdo, basta clicar em Enviar no canto inferior direito. Com apenas um clique, a mensagem foi encaminhada para o cliente e vejam que as variáveis foram substituídas pelas informações associadas a esse atendimento. Além das mensagens pré-definidas, eu consigo visualizar o protocolo. Toda a sessão dentro da plataforma possui um número de protocolo. Eu também tenho a galeria. Dentro de galeria, eu consigo visualizar as mídias que o contato encaminhou nessa sessão, nesse atendimento, mas também eu tenho acesso ao histórico de mídia. Eu também posso realizar anotações. Coloquei que esse contato, ele é um possível cliente que ele deseja adquirir, deseja comprar o SZChat. Vou salvar no canto inferior direito. A anotação foi salva e essa anotação vai aparecer em todos os atendimentos desse contato. Caso deseje, também é possível minimizar essa barra localizada aqui no lado direito. E na parte superior, eu consigo realizar outras ações. Eu consigo fazer uma ligação para esse contato direto da tela de agente, mas para realizar essa ação, é preciso que a plataforma tenha integração com a central telefônica. Outra possibilidade é encaminhar mídias. Então, você vai poder encaminhar as mídias que você desejar, tanto imagem, como vídeo, como documento. Claro, respeitando o limite de cada canal. É possível também consultar o histórico de conversas desse cliente. Então, se eu seleciono em histórico, eu vou ver aqui todos os protocolos anteriores desse cliente. E se eu clico, eu consigo expandir e visualizar todo o conteúdo dessa conversa. É possível também convidar outros agentes para fazer parte dessa conversa. Então, se você está realizando atendimento e precisa de um apoio para concluir essa venda, por exemplo, é possível convidar um outro agente. Então, ao selecionar esta opção, você vai conseguir visualizar os outros colaboradores disponíveis na plataforma. Além de convidar, é possível transferir esse contato. Então, eu estou falando aqui com o contato, mas esse contato deseja agora ir para o financeiro ou fazer contato com um colaborador específico. Então, basta clicar em transferir atendimento e você pode transferir direto para um colaborador ou transferir para uma equipe. Quando esse contato é transferido, ele é direcionado para a espera. A plataforma SZChat é uma plataforma de atendimento omnichannel, onde a gente disponibiliza vários canais de atendimento e o cliente escolhe o canal da sua preferência. Então, a plataforma disponibiliza a opção para vincular contatos. Dessa forma, eu consigo unificar os históricos de atendimento. Este ícone está com essa sinalização vermelha porque ele está indicando que existem outros cadastros que podem ser desse cliente, desse cliente que eu estou falando nesse momento. Então, quando a Alice entrou em contato pelo canal do WhatsApp, a plataforma já procurou outros cadastros que tenham as mesmas informações, que as informações coincidam, com exceção do nome, que vai ser buscado por similaridade. Então, vou clicar aqui no ícone de vincular contatos para a gente ver quais são esses contatos disponíveis para vincular. E eu posso clicar para visualizar o perfil desse cliente, o cadastro desse cliente, para comparar as informações. Como está falando aqui de canal do Reclame Aqui, eu só vou ter o nome e o ID da reclamação, mas se esse cliente já estivesse com o telefone ou o e-mail, eu poderia comparar para ver se de fato é o cliente que eu estou falando no momento. Eu posso também visualizar o histórico de atendimento e clicar para vincular o contato. Então, vou clicar para vincular esse contato do Reclame Aqui. O contato foi vinculado. Eu já tenho três contatos vinculados a esse atendimento que eu estou realizando no momento. Se eu selecionar, eu consigo visualizar quais são esses contatos. E posso também desvincular caso eu queira reverter esse processo. Então, agora que eu vinculei, eu vou mostrar o histórico novamente para vocês desse mesmo atendimento. Então, agora que eu vinculei os contatos, quando eu puxo o histórico, esse histórico também está unificado. Eu consigo ver tantos atendimentos que ocorreram no canal do WhatsApp, como os atendimentos que ocorreram dentro do canal do YouTube e do canal do Reclame Aqui. Lembrando que a unificação vai ser feita somente no histórico. Os contatos, eles continuam dentro da plataforma sendo contatos distintos, porém, eles estão vinculados, eles estão associados. E, além disso, também é possível editar o contato, editar o cadastro do cliente. E a última opção é a opção para finalizar o atendimento quando ele for concluído. Aqui no canto direito, eu tenho chat entre agentes. Então, dentro do chat entre agentes, eu vou conseguir visualizar todos os colaboradores que estão online, que estão disponíveis para conversar. Então, se eu preciso perguntar algo para algum colaborador, eu posso perguntar isso direto da minha tela. E, além de conseguir fazer contato com os agentes, eu também consigo fazer contato com os administradores. Então, todos que estão com esse ícone são agentes e os que estão com este ícone são administradores. E, quando concluir uma conversa, basta clicar no X localizado no canto superior direito, como eu havia informado anteriormente. E, dependendo das configurações realizadas pelo seu administrador, você vai conseguir visualizar tabulações. Então, aqui eu tenho três opções de tabulação e você vai tabular conforme o motivo desse atendimento. Se esse atendimento foi uma dúvida, uma troca, uma venda, vou escolher a tabulação desejada. O meu atendimento foi concluído com sucesso. Viu como é fácil? Agora é a sua vez de realizar atendimentos utilizando a tela de agente. O meu atendimento foi concluído com sucesso.